O Netinho está perguntando aqui por que eu estou usando o limiter. Eu vou explicar para ele. Cara, o limiter nada menos serve para você limitar com que a track não ultrapasse um certo ponto que você definir de volume. Então, vamos supor, quando você vai mandar uma track para SoundCloud, Spotify, etc., Deezer, você não pode deixar a track ultrapassando várias vezes o ponto zero, vamos supor, que é esse ponto aqui, senão sua track vai clipar, beleza? Inclusive, algumas recomendações de algumas plataformas é até botar em menos um decibel e não zero. Tranquilo? E aí, como é que você faz para que a track não ultrapasse perfeitamente certo ponto? Muito simples, você coloca o limiter. Tudo que passar daquilo, ele vai cortar e vai estabelecer naquele ponto ali. Então, se eu tirar o limiter, você vai ver que vai oscilar bastante aqui. Vamos supor que seja mais ou menos aqui. Eu quero que ele pare no ponto 12. Já viu que está passando do 12, né? Para isso, se eu vir aqui no limiter, restaurar o ganho, colocar o seal. Eu estou vendo aqui, no menos 12. Vou botar aqui menos 12. Aí. Ele nunca vai passar de menos 12. Pega a visão. Está vendo como ele fica grudado? Está aqui grudadinho. É assim que a track tem que ir. Não pode ir muito passando. Não pode passar do ponto que você determinar. Beleza? Então, é para isso que eu estou usando o limiter. Espero que você tenha compreendido. Entendido? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti